E é um beijo que é de Deus. É tudo por Deus, Senhor? Amém! Vocês estão fazendo a nossa tarefa? Amém! Eu vou fazer bem. Amém, Jesus. E aqui, Jesus, estávamos a mostrar a Deus. És meu, és meu Senhor És meu carinho Meu braço forte Meu bom sangue Maravilhoso Meu grande eu sou Eu não sou raro Sem ti Eu não vivo sem ti Sem tua presença Que eu vou Sem tua presença Que eu vou É meu Deus É meu Deus É meu Deus É meu barulho É meu Deus Eu não vivo sem ti Eu não vivo sem ti Sem tua presença Sem tua presença Que eu vou Sem tua presença Eu não vivo sem ti Eu não vivo sem ti A minha vida Eu não vivo sem ti 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 A minha tristeza Deu te mostrar Todo o que eu sou 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 Sim, eu me colo a Teus pés A minha vida eu tenho de gozar Tudo o que eu sou, tudo o que eu sou Tudo o que eu sou, tudo o que eu sou Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou Tudo o que eu sou, tudo o que eu sou Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho Eu Te amo Aplausos E todo o lar da minha O Espírito Santo, eu quero te dar o coração Aplausos Deus te abençoe Deus te abençoe Aplausos 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 Jesus O grande jeito de falar O meu jeito de entrar O que é o nosso coração Oh 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 Aplausos 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 Jesus Aplausos 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 O segundo é o coração Jesus O dado é o tempo de morar O meu tempo de jantar É o mundo doação O mundo da liberdade Ou que eu falo O santo já me enche o Nos estes só me levam O mundo da liberdade O rabo da liberdade Ou que eu falo O santo já me enche. Senhor, eu quero encerrar Onde tudo está Senhor, eu quero encerrar O céu da tua boca Senhor, eu quero encerrar Onde tudo está 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 Senhor, Senhor Onde tudo está Onde tudo está Onde tudo está Onde está Onde está Onde está Onde está